Olá, obrigado por assistir nossos vídeos aí, tá? Hoje vamos falar da antena de polo do All-Band, tá? Pra uso aí em HTs móveis como fixo, tá? É fazer você montar uma estação fixa aí. Então pode servir pra HT, pra rádio IAISO, Kenwood, Motorola, etc, né? E gostou aí, ó? Inscreva-se no nosso canal aqui, tá? E deixe seu comentário aqui, será muito importante pra nós aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho da nossa antena aqui, Dual-Band aqui, tá? É uma antena aqui, ó, que ela é em 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom? Ela permite um ganho aí de 1.5 dB em VHF e 5,5 dB em UHF, tá bom, gente? Acompanha aqui, ó, uma haste de inox, tá? Dual-Band, uma haste aqui de inox também pro plano terra, uma base de alumínio aqui, ó, feito pra durar no tempo, as abraçadeiras aqui, zincado, tá? Esse mastro aqui não acompanha não, mas é um mastro de TV de 3 quartos, tá? Ideal pra você chumbar aí no teto aí do seu prédio, de sua residência. E uma base de alumínio, né? E o cabo aqui de 5 metros aqui. O conector vai padrão UHF, mas serviu também com BNC, TNC, SMA pra rádio de biofing, tá bom, gente? Então, produto de alta qualidade, efeito pra durar, ó. E a vantagem é que é Dual-Band. Você não se preocupa em modular e sem queimar o rádio, né? A saída do rádio, por estar descasado aí com a impedância, tá bom? E a vantagem também desse kit aqui, ó, que você pode, se você desejar, né? Você tira a abraçadeira e pode fixar diretamente na parede aqui, tá vendo? Seis furos aqui pra você fixar diretamente na parede. Então, é um produto de alta qualidade aí, ó, feito pra durar aí, ó. Aí vai com a haste aqui próximo de 5, 50, acho que 41 centímetros. E aqui também 41 centímetros, tá bom? É isso aí, gente. Produto de alta qualidade, antena dipolo Dual-Band. Pra transformar o seu rádio móvel, o HT, em rádio fixo. Ideal aí pra quem mora aí em prédios, né? Pode estar na janela do apartamento, na cobertura, na sacada aí. Sem nenhum problema. Alta qualidade e bom acabamento. Uma empresa com mais de 6 anos de mercado aí. Desenvolvendo tecnologia pra sistemas celulares e sistemas de rádio comunicação. E segue outras versões de antenas aqui também. A gente fala dela em outros vídeos, tá bom? Um abraço aí. Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo vendo nossos vídeos. E até a próxima aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.